Tranquilo? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Caetano. Agradeço o convite para a gente poder, nessa parte da manhã, discutir um pouco a conversão sobre parte de fiscalização de contratos, talvez dentro da contratação pública, que traz muitas dúvidas da forma como é que acompanha a execução do contrato. Não basta fazer uma boa fase de planejamento, um bom edital, um bom termo de referência, uma boa licitação, se a gente não consegue acompanhar a execução do contrato. E aí, vou trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência e vocês estejam à vontade para perguntar. O chat fica aberto aqui para mim. Se quiser mandar diretamente no chat, pode mandar. Eu não sei como é que está a dinâmica de vocês, mas também, se quiser perguntar ao vivo, é só levantar a mãozinha. Você tem a possibilidade de levantar a mãozinha. Ali embaixo tem uma figura de reação. Quando você clica nela, aparece várias informações. Se você clicar na mãozinha, aparece a mãozinha, igual apareceu para mim aí. E aí, eu vou ver vocês aqui na tela com a mão levantada. Eu consigo ver. E aí, eu abro para a pergunta. E depois, para tirar a mãozinha, é só voltar e fazer o caminho inverso. Então, esteja à vontade, porque eu acho que isso aqui é um bate-papo. Inicialmente, nós combinamos aí para começar as nove. A gente vai começar agora às nove e meia. Não vejo problema. A palestra deve passar um pouquinho de uma hora. Eu creio que a gente vá falar uma hora e quinze. Mas é em torno da gente, em prol da gente trocar experiência. Ok? Então, para a gente não perder muito tempo. A gente vai falar um pouquinho de gestão e fiscalização de contrato. Eu vou, na medida do possível, falar dos diversos tipos de contrato. Você tem contrato de bens, de equipamentos, de locação, de serviço, de obra. O que eu puder falar em particular de cada um, eu falo. Mas aqui, o nosso foco é muito na fiscalização de serviços. Ok? Complementando a apresentação pessoal do Caetano Falominha, eu sou auditor da CGU desde 2007. Eu entrei, sou do concurso de 2006. Entrei na CGU em 2007. Eu sou oriundo da Receita Federal. Eu era analista da Receita. Fiquei um ano na Receita. E antes de entrar na Receita, eu era militar. Eu fui militar das Forças Armadas durante quase 20 anos. Tenho uma formação acadêmica em odontologia. Tem duas pós. Um orçamento público pelo Instituto Sazerdelo Correia, do TCU, o ISC. E gestão pública pela ENAP. Uma atualização em direito administrativo. administrativo pela PUC. Sou instrutor da ENAP e da própria CGU. E tenho um portal de licitação e contratos chamado Portal LC, onde sou fundador e colaborador. Eu gosto sempre de fazer as apresentações questionando quais são as novidades que a nova lei de licitação e contratos traz para a gente. Nosso foco aqui está muito voltado na nova lei. porque até ela vai entrar em vigor a partir de 1º de abril do ano que vem. Na verdade, ela está em vigor. Ela vai ser obrigatória a partir de 1º de abril. Se você parar no artigo 5º da lei, a gente pode debater ele aqui a manhã inteira que a gente não vai esgotá-lo. Por quê? Porque ela traz os princípios. E aí eu destaquei alguns princípios para a gente poder conversar aqui em qual é o foco desse princípio, qual é o encontro que esse princípio tem com a parte de gestão e fiscalização de contratos. Eu queria começar pelo princípio do planejamento. A Lei 14.133 era focada no planejamento das contratações. Diferentemente da Lei 8.666, que ela tinha um foco na licitação, a Lei 14.133 foca no planejamento. Ela fala de plano de contratação anual, fala de documento de formalização de demanda, fala de estudo técnico preliminar, fala de mapa de risco, fala de termo de referência, esclarece os pontos. Então, a lei em si prega o planejamento. E um dos itens do planejamento, que é a etapa do planejamento, que seria a fase interna ou a fase preparatória da contratação, é a elaboração do termo de referência, é a elaboração do edital, é a elaboração do contrato, das minutas. E dentro de cada documento desse, há previsão legal de a administração estabelecer, descrever a forma pela qual irá acompanhar a execução do contrato. Isso está no artigo 23. Artigo 6º, inciso 23, a linha F, que vai falar da definição do termo de referência e dos elementos obrigatórios, que vai falar que eu tenho que ter a forma como a administração vai acompanhar a execução do contrato. Isso não se reveste de uma novidade, porque o decreto 10.024, que trata do pregão, que revogou o decreto 4.5.0, que tratava do pregão, ambos têm, o decreto 5.4.5.0 tinha, e o decreto 10.024 tem, a mesma previsão. A novidade que sai do decreto vem para a lei. E não vem só na lei, no TR. A previsão TR vem no edital, artigo 25. O edital deve conter regras relativas a enumera uma poção de itens e vai falar da gestão e fiscalização de contrato. Vai para o contrato, artigo 92, se não me engano, inciso 18. Ele vai falar das regras de gestão e fiscalização como uma das cláusulas obrigatórias do contrato. Ou seja, na fase de planejamento, na fase interna da licitação, que é a fase preparatória, antes, eu tenho que já definir como eu vou fiscalizar o contrato. E para cada tipo de contrato, existe uma fiscalização adequada para ela. E aí, eu tenho que diferenciar um contrato de fornecimento de bens e equipamento, de um contrato de prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, de um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, de um contrato de locação, de um contrato de obras e serviços de engenharia. Cada um vai ter a sua particularidade no acompanhamento da execução do contrato. E dentro do mesmo objeto, é diferente a fiscalização. Fiscalizar um contrato de manutenção de elevadores é diferente de eu fiscalizar ou fiscalizar a execução de um contrato de manutenção de ar-condicionado. Fiscalizar um contrato de limpeza é diferente de vigilância. Então, eu vou ter que ter uma regra para cada tipo de contrato. É bem verdade que nos contratos em prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, a fiscalização técnica é diferente em prol do objeto. Mas a fiscalização administrativa é muito padronizada. A única diferença da fiscalização administrativa vai ser no que toca ao risco da execução daquele contrato. Eu posso ter uma empresa que ela coloca a administração em risco que ela está mal das pernas, por exemplo. Ela está atrasando pagamento de salário, não está pagando transporte em dia, não está depositando o FGTS. Então, a partir do caso concreto, o modo operante da fiscalização vai mudar. E aí, essa fiscalização tem que ser eficiente. eu não posso ter um controle, porque fiscalizar contrato é controle, maior, custo maior que o benefício que ele me traz. Então, o princípio da eficiência na fiscalização do contrato, não só na contratação, não só no processo, mas na fiscalização. A fiscalização tem que ser eficiente. e ao mesmo tempo ela tem que ser eficaz, alcançar o objetivo. Qual o objetivo da fiscalização? Resguardar que a prestação está ocorrendo em conformidade com a contratação, com o descrito no contrato, com o descrito nos resultados a serem alcançados, os resultados estão sendo alcançados. então eficaz se relaciona a resultado. Se a administração tem uma fiscalização eficiente e eficaz, possivelmente a gente pode ter uma fiscalização, um resultado daquela contratação efetiva, que traz o impacto esperado. Então, se você veja que o resultado da contratação advém muito da fase de planejamento, da fase de seleção do fornecedor e também da fase de execução do contrato. Elas não podem ser dissociadas. A gente tem que fazer essa fiscalização de forma integrada. E eu não posso ter um custo muito grande para a fiscalização. O que eu observo nos órgãos é que é um custo muito grande para fiscalizar porque fiscaliza o que, de repente, não seria o essencial daquele contrato. então, a primeira coisa é a gente enumerar o que é importante fiscalizar no contrato. Se eu estou no contrato de fornecimento de bens, eu tenho que verificar se a empresa entrega o bem dentro do prazo estabelecido e se não entrega quais são as tratativas que eu faço junto à empresa. Se o bem entregue corresponde à proposta, ao descrito na proposta dela na licitação. Se eu estou dentro de um serviço, eu vou verificar a conformidade da prestação de serviço. Se a execução está acontecendo em conformidade. E essa conformidade é verificar as rotinas de execução. a qualidade da prestação de serviço seria uma fiscalização técnica. E se eu estou dentro de um serviço com dedicação exclusiva da mão de obra, eu vejo a parte administrativa do contrato, que é a locação de recursos humanos e materiais na prestação de serviço, assim como cumprimentos e obrigações legais, previdenciárias e trabalhistas. Só que para eu fazer o acompanhamento da execução do contrato e melhorar o meu controle no acompanhamento da execução do contrato, eu tenho que ter o quê? Observar o princípio da segregação de funções, em que não se acomete a um único servidor o poder de decisão sobre todos os atos do acompanhamento da execução do contrato. Ele não poderia fazer o recebimento provisório, fazer o recebimento definitivo, atestar e autorizar o pagamento. Isso aqui é falta de observância do princípio da segregação de funções. Então, se você tem, pelo menos, na execução do contrato, no seu acompanhamento, o recebimento provisório feito por um servidor e o recebimento definitivo feito por outro, você já está garantindo, durante o acompanhamento da execução do contrato, o princípio da segregação de funções. Esse servidor que ateste, que recebe definitivamente, pode ser o mesmo servidor que vai dar o ateste. Recebimento definitivo não se confunde com ateste. Então, ele pode ser o mesmo servidor. Pode, não teria tanto problema, mas ele não é o servidor que vai autorizar o pagamento. Quem autoriza é o ordenador de despesa. Então, caminha para o do ordenador de despesa e o ordenador de despesa autoriza o pagamento. E aí, você veja que dentro do acompanhamento da execução do contrato, alguns princípios devem ser observados. Além desses que eu falei, a gente tem outros princípios que a gente pode observar. Interesse público, da celeridade, acompanhamento da execução do contrato para esse recebimento provisório e definitivo e o ateste e o pagamento vão extrapolarem um prazo razoável para pagamento à empresa. Porque, em regra, você conta o prazo de pagamento após o recebimento definitivo. Então, estabelecer prazos razoáveis para recebimento provisório e definitivo, você traz uma garantia que a empresa que entrega o bem, que presta um serviço, receba dentro de um universo de 30 dias. Isso é muito razoável. E por que a gente fala desses princípios no acompanhamento da execução do contrato? Porque o artigo 11 vai elencar os objetivos da contratação, do processo licitatório, melhor falando. e aí dentro desses objetivos, ele traz o que talvez seja um grande norte, que seja assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Aí veja que é muito amplo esse conceito, resultado de contratação mais vantajoso, não está falando menor preço. Resultado mais vantajoso está falando em qualidade. aí é uma coisa muito interessante que a gente tem como critério de julgamento na maioria das vezes de regra, o pregão, o menor preço, eu vou ter que fazer uma associação entre o menor preço e o resultado mais vantajoso para a administração. Isso só consigo se eu melhorar as minhas especificações, eu só consigo se eu melhorar as exigências dentro da legalidade da empresa participar do certame. Isso só consigo se eu capacitar os servidores para produzir os documentos da fase interna da licitação de acordo com as normas e ao mesmo tempo buscando esse resultado mais vantajoso e ao mesmo tempo capacitando o pregoeiro ou quem for fazer o julgamento a selecionar essa empresa. Então, dentro de um critério de menor preço, eu vou selecionar quem tem a proposta que atenda às necessidades da administração, que atenda aos requisitos postos na licitação. Então, eu consigo atender esse objetivo quando eu melhoro a minha especificação, quando eu melhoro a minha pesquisa de preço, quando eu melhoro o meu critério de julgamento, quando eu melhoro as exigências para atendimento dos requisitos do licitante, habilitação jurídica, habilitação técnica, econômico-financeira, por exemplo. Além desse objetivo, tratamento isonômico entre os licitantes. E esse tratamento isonômico entre licitantes, a gente pode também estendê-lo com a participação de itens exclusivos para a ME e a PP durante o certame. Não fazer distinção entre os licitantes, mas fazer distinção dentro da legalidade. Evitar contratações com sobrepreço, superfaturamento e com preço inexequível. Preço inexequível, a empresa pode não cumprir a obrigação assumida e trazer um dano para a administração que não é a qualidade do objeto, não atendimento a sua satisfação no atendimento da demanda. E, além disso, contratação com sobrepreço traz dano ao erário. E, por fim, teria contratações que venham incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável é um, o PLS, um dos instrumentos de governança. as contratações devem, no que couber, observar os critérios de sustentabilidade elencados pelo PLS. Então, é muito importante a gente trabalhar as contratações observando esse inciso 4. Veja que esses são os objetivos traçados e o parágrafo único do mesmo artigo vai dizer que tudo isso somente seria possível, será possível se a alta administração estabelecer a governança, mas a governança das contratações. Que essas contratações sejam avaliadas a partir de gestão de risco. Estabelecido controles internos para alcançar esse objetivo. Então, você traz para dentro da norma o que estava em instrução normativa, o que estava em decreto, traz para a lei o que está no decreto 9203, que estava na IN01 de 2016, na instrução normativa número 5 de 2017, de falar de governança das contratações, fala de gestão de risco, fala de controles internos, visando alcançar os objetivos. E aí, ele vai voltar a falar nos princípios da eficiência, da efetividade e eficácia das suas contratações. E aqui, eu chamo a atenção da efetividade, que é o impacto da contratação, dos resultados daquela contratação para a sociedade, para o público-alvo, para o público-usuário. E para eu saber essa efetividade, eu tenho que criar indicadores de mensuração de resultado. Eu tenho que medir o grau de satisfação, o grau de atendimento daquele usuário final, quer seja do fornecimento de um bem de um equipamento ou da prestação de serviços. A eficiência, eficácia, elas são até mais fáceis de você medir, às vezes você consegue medir isso até por indicadores mais quantitativos, mas a efetividade, não. então eu vou ter que medir a efetividade, o alcance dos resultados daquela contratação. Veja que o artigo 11 fala em gestão de risco nos processos licitatórios, mas ele traz uma visão da governança. Um dos instrumentos da governança é a gestão de risco. Então é a gestão de risco no macro processo das contratações. Os órgãos, desde a IN1 em 2016, têm que adotar a gestão de risco nas suas contratações. E a gestão de risco é nas três fases. Gestão de risco na fase planejamento, seleção fornecedor e gestão contratual. E aí sim, eu fazer, em relação ao nosso tema, uma fiscalização de contrato com base em gestão de risco. O que é relevante eu olhar? Quais são os controles necessários que eu tenho que ter para resguardar que aquela contratação vai acontecer em conformidade com o estabelecido, com a qualidade esperada? E aí eu trato das medidas de controle, controles internos. A gente vai ver mais à frente. da mesma linha do artigo 11 nós temos o artigo 69 que vai tratar das três linhas, do modelo das três linhas que a administração tem que, nas suas contratações públicas, e aqui você veja que ela não faz distinção de processo licitatório de contratação direta, ela fala de contratações públicas. Se você olhar o artigo 11 capítulo, ele vai falar dos processos licitatórios. o parágrafo único, quando ele vai falar, ele fala de governança das contratações, tanto direta quanto dentro do processo estatório. O artigo 119 remete práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo nas contratações públicas por meio do modelo das três linhas. Você teria um modelo das três linhas, controle da primeira linha, controle primário da gestão para mitigar os riscos. Controle de segunda linha é da administração, mas para verificar o que? A eficiência eficaz e efetividade desses controles. E o controle de terceira linha é o controle interno do órgão, é o controle interno. É, por exemplo, a auditoria interna, é a CGU, em que pese da tribunal de contas aqui, tribunal de contas, pela melhor definição, ele não se encontra na terceira linha, na quarta, talvez, na quinta linha, né? Mas o controle terceira linha vai fazer testes na primeira e na segunda linha. Como é que hoje na CGU a gente trabalha? A gente avalia os controles internos dos órgãos, quer seja na contratação, quer seja na fase de seleção de fornecedor e principalmente quais são os modelos de gestão e fiscalização de contrato dele, quais são os controles estabelecidos em relação ao acompanhamento da execução do contrato. E, pessoal, isso ganha uma relevância enorme, vou trazer para cá que eu quero mostrar, eu vou entrar aqui na internet e mostrar para vocês que a Lei 14.133 demanda a regulamentação do órgão superior, mas também ela demanda, ela pede que o próprio órgão e a própria entidade façam as suas normatizações, deixa eu ver aqui, e aí você vai ver que com a publicação da Lei 14.133 ano passado foi publicada a portaria de governança pela Secretaria de Gestão e essa Secretaria de Gestão no artigo 6º ela traz os instrumentos de governança e aí você vai trabalhar com o que? Ó, gestão por competência, isso é controle, escolher de forma adequada os servidores que vão atuar nas funções chaves da área de contrato e licitações, inclusive de acompanhamento. A Lei 14.133 está no artigo 7º os requisitos para você atuar nas atividades chaves, nas funções essenciais da lei, delas a gente destaca até a gestão e fiscalização. A gente vai ver servidor preferencialmente de cargo efetivo, servidores capacitados, e o princípio da integridade, quem você designa, não pode ser cônjuge, parente, co-sanguíneo, até o terceiro grau. Vai falar da gestão de risco e controle preventivo, diretrizes para gestão de contrato, definição da estrutura das contratações públicas. E quando você vai acompanhar isso em que ela estabelece, a gestão por competência, compete órgão e entidade, e eu vou logo, inciso segundo, garantir as escolhas ocupantes da função chave de cargo em comissão, que seja baseada em critério de competência. Então, para você alcançar os resultados, eu tenho que dar um passo atrás, estruturar a minha área de licitação e contrato, que, consequentemente, vai pegar parte da gestão e fiscalização de contrato. Quando eu vou para a parte de gestão de risco e controle preventivo, realizar a gestão de risco e controle preventivo do metaprocesso ou do macroprocesso, que é o artigo 11 e o artigo 19, e dos processos específicos de contratação, que a gente vai ver que é o artigo 18, inciso 10. Quando eu vou para a diretriz e para a gestão de contrato, compete o órgão ou entidade estabelecer diretriz para a nomeação de gestores e fiscais de contrato com base no perfil de competências previsto no artigo 14. O artigo 14 replica o artigo 7 da lei, que vai dizer funções-chave de confiança de servidores, normalmente de cargo efetivo, cargo de comissão, quando eu vou para modelar o processo sancionatório, implantação dos princípios de integridade, tudo isso para alcançar os resultados, estruturação da área de contratações, estabelecer normativos internos, competência dos autodirigentes, atribuições dos demais agentes que atuam no processo de contratações. Então, veja que a parte de gestão e fiscalização não pode ser vista de forma isolada no processo. Eu não posso olhar a gestão e fiscalização isoladamente. os resultados advindos dessa parte de gestão e fiscalização perpassa uma análise pelo todo. O parágrafo único, o parágrafo primeiro do artigo 69, vai dizer assim, na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere ao capítulo desse artigo, ele vai dizer gestão de risco e controle preventivo, levará em consideração os custos e benefícios decorrentes da sua implementação, voltando ao princípio da eficiência. Por quê? Porque não posso ter um custo maior que o benefício advindo do controle para ter o resultado mais vantajoso para a administração. ele volta a falar de eficiência e eficácia e efetividade das contratações públicas. E aí nós temos o modelo das três linhas, em que você tem o órgão da autoadministração, o órgão da governança, temos a gestão e temos a auditoria interna, que eles se relacionam entre si, como a governança ela delega, orienta, diria que dá os recursos e a gestão e a auditoria interna prestam contas. Existe uma interface entre gestão e a auditoria interna, tem parte de colaboração. Então, os controles internos estabelecidos nas contratações públicas vão melhorar o quê? O resultado. Porque vou selecionar melhor empresa, vou melhorar a minha especificação, vou indicar servidores com capacidade técnica para acompanhar o quê? A execução do contrário. E a gente faz isso dentro do macro-processo, é o artigo 11, o artigo 69, e faz dentro do processo de contratação, dentro do processo licitatório, que é o artigo 18, inciso 10, que eu deva fazer uma análise de risco visando o quê? o sucesso da licitação e da boa execução contratual. Dito na linguagem de risco, identificar os principais eventos que possam impactar uma boa licitação, uma boa execução de contrato. e como realizar a gestão de risco. Todo evento de risco, ele tem uma causa e tem uma consequência. Então, eu faço relação causa-efeito. Consequência, ele é efeito. Então, quando eu identifico o evento, eu identifico a causa, eu vou tratar esta causa. Esta causa, eu trato com controle interno preventivo, de medida que mitigar a ocorrência daquele evento. E aí, se por acaso, mesmo eu identificando esse evento, tratando a causa e o evento se materializar, vou ter uma consequência. Como eu mitigo o impacto dessa consequência? a partir de ação de contingência. Então, dentro do gerenciamento de risco, eu vou ter eventos que vou tratar de forma preventiva e de forma repressiva, por ação de controle e por ação de contingência. Só que eu não posso fazer isso a partir de uma informalidade. Eu preciso ter na minha organização a política de gestão de risco, a metodologia de gestão de risco, porque ela vai me dar o norte. Por quê? Porque causa está relacionada à probabilidade de ocorrência do evento. E aí, eu tenho que ter uma metodologia de classificação. Aqui, nós estamos numa metodologia de uma matriz 5x5, que ela definiu esses parâmetros de peso em relação às ocorrências. a mesma forma em relação ao impacto, que são as consequências. E eu posso ter o impacto por dimensão, dimensão custo, dimensão prazo, dimensão escopo, dimensão qualidade. Eu poderia ter outras dimensões. Nessa metodologia, trabalhamos só quatro dimensões. A partir dessa análise, dessas dimensões, eu crio uma espabeleça como é que vai ser o impacto total a partir dessas dimensões. Eu vou considerar o maior impacto, eu vou considerar a média ponderada, eu vou considerar a média aritmética simples, a metodologia define. E quando eu defino essa probabilidade e impacto, eu estou fazendo o meu nível de risco muito alto, alto, médio e baixo. E aí, pessoal, isso dentro do macroprocesso vai implicar o quê? O meu apetite a risco. Qual o meu apetite a risco que eu tenho? É alto? Então, o que for médio e baixo, eu vou ter que tratar. O que não for médio e alto, eu não preciso tratar, eu vou tratar só o alto e muito alto. Se eu estou dentro de um processo específico, eu até posso tratar os riscos que sejam dentro do apetite médio e baixo. Por quê? Porque ele não vai me dar custo para aquele controle. Um exemplo prático disso seria aquele risco que você tem de solução de continuidade da prestação de serviço. Então, volto aqui nesse exemplo. Eu tenho um evento que seria risco de solução de continuidade da prestação de serviço. Qual é a causa? Qual é a causa? A causa é a empresa não querer prorrogar o contrato. A empresa está, outra causa, a empresa está impedida de prorrogar o contrato. Ela tomou uma punição, ela não pode prorrogar o contrato. Tomou punição em outro órgão e a extensão dos efeitos da punição alcança o meu órgão. Por exemplo, impedimento de licitar e contratar do artigo 7 da 10.520. Ela está impedida de contratar com a administração na esfera do órgão. Imagina que a CGU aplique um impedimento de licitar e contratar em uma empresa A. Essa empresa A tem um contrato com o INPI. Se dentro da vigência da penalidade do prazo de validade penalidade o INPI tiver que prorrogar o contrato dessa empresa ela não pode prorrogar. Por quê? Porque ela está impedida. Ou a administração rescinde o contrato com a empresa porque ela cometeu uma falta grave e vai aplicar a sanção. Veja que para o mesmo evento eu tenho três causas e aí eu tenho que tratar essas causas. Em relação à empresa não querer prorrogar eu posso trazer o que como controle consultar a empresa seis meses antes se ela quer prorrogar o contrato ou não. Veja que essa probabilidade é baixa e normalmente as empresas querem prorrogar o contrato mas pode ter uma consequência alta. Vamos dizer que a probabilidade seja 1 e o impacto seja 5 se eu for olhar aqui vai estar dentro do meu apetite de risco se o meu apetite for alto o que vai estar dentro do médio 1 vezes 5 5 então em tese eu não precisava tratar mas consultar a empresa se ela quer prorrogar ou não o contrato não me gera nenhum ônus eu posso adotar esse controle no meu processo específico posso talvez esse risco não tenha no marco processo da contratação porque a gestão de risco dentro do marco processo é institucional dentro do processo específico do artigo 18 é naquele contrato que eu tenho lá então pode ter algum risco que eu vá tratar que não esteja previsto dentro do marco processo isso é muito importante para a gente poder o que? alcançar os resultados porque ele é muito específico e aí eu trago para vocês alguns mapas de risco estabelecido por algumas organizações o que a gente tem que ter em mente que tratar risco no processo não pode ser simplesmente cumprimento de uma formalidade a gente já tinha essa obrigatoriedade pela IN5 de 2017 e hoje está na lei mas eu não posso revestir de formalidade por que não? porque o tratamento tem que realmente mitigar o dano mitigar o impacto mitigar a origem veja que o Bacen tem um mapa de risco que deixa contratada deixar atender as condições econômico financeiras prestação de serviço ela deixa de ter a qualificação econômico financeira adequada exigida pelo edital qual a probabilidade disso? Baixa qual o impacto? Médio talvez esse risco não esteja no macro processo mas está no processo específico e aí qual é a consequência disso? Qual é o dano? Possibilidade de inexecução de contrato que a empresa vai ter o contrato rescindido o dano é solução de continuidade e aí você veja que a ação preventiva ela vem para dois momentos para análise na seleção do fornecedor e vai para parte da fiscalização de contrato veja veja que na análise preventiva pregoeiro que é o responsável atentar para a análise da execução da análise da documentação mas veja que o risco o evento de risco é deixar de atender durante a execução do contrato então a atuação do pregoeiro ela não não combate o evento de risco porque ele já analisou o que está se falando aqui de evento de risco é futuro materializar lá na frente talvez fosse só a linha dois acompanhar a execução de contrato conforme a rigidez necessária usando de diligências para verificar se a empresa mantém as condições e isso eu posso fazer na prorrogação do contrato isso eu posso fazer a qualquer momento que tenha-se o risco da empresa não manter mais as condições e qual é a contingência quando a empresa deixa de atender ela tem que regularizar e se ela não regulariza se o dano ao erário administração é a solução de continuidade é contratar remanescente é contratar é emergencial abrir processos para penar a empresa não é ação de contingência veja que aqui bastaria a primeira e a última opção para mitigar o que é o risco qual o risco lembrando que nós estamos em solução de nós estamos falando de consequência nós estamos aqui consequência solução de continuidade então se eu não quero solução de continuidade o que eu faço solicito a correção não regularizou eu vou partir para a contratação da segunda por quê? porque vai ter a rescisão então você veja como a gente pode trabalhar os controles e isso orientar o que? o fiscal no acompanhamento da execução do contrato serviço prestado de forma insatisfatória probabilidade média impacto alto então aqui eu teria que tratar mesmo então dando interferência na qualidade de serviço descumprimento de clausas contratuais interrupção de serviço prestado ao banco qual seria a ação preventiva? você veja que está em comunicação com a empresa se eu tenho risco de serviço prestado de forma insatisfatória eu tenho que primeiro avaliar se a qualidade do serviço realmente é insatisfatória como é que eu avalio? então criando o que? indicadores de de medição de resultado identificando a partir do indicador serviço de forma insatisfatória eu solicito o que? a correção selecionar empresa de boa capacidade técnica é uma ação preventiva? empresa que realmente atenda a qualificação técnica necessária para a prestação de serviço e aqui se você considerar a prestação de serviço de forma insatisfatória não só a parte técnica mas em conformidade com a execução do contrato eu poderia botar os outros itens de habilitação financeira também então perceba que eu consigo estabelecer controles para melhorar a execução do contrato e esses controles preventivos normalmente ocorrem antes da execução do contrato por isso que eu preciso ter esse controle estabelecido na fase de planejamento na análise de risco dentro do processo de contratação isso orienta a minha fiscalização aí eu volto a dizer para vocês considerando que a o termo de referência digital e o contrato tem que trazer diretrizes para o acompanhamento da execução do contrato faz-se muito importante que a administração faça essa análise de risco e a partir do identificado estabeleça a forma de fiscalizar e aí eu vou ter mais dois mapas de risco da Universidade Federal do Pernambuco Instituto Federal do Espírito Santo que você veja que eles são idênticos nos riscos tratamentos diferentes mas são meramente cumprimentos de formalidade porque qual o risco que o órgão apontou aqui designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto contratado olha se eu identifico isso como risco se isso é um risco para minha organização isso não poderia nem ser risco porque eu tenho um critério de seleção de indicar servidor tem que indicar servidor capacitado então isso não poderia ser um risco isso é uma falha é um erro talvez a indicação de servidores sem capacidade técnica é a causa da materialização do risco veja que a ação preventiva é indicar servidores e a ação de contingência é indicar servidores capacitados na realidade se você tem isso a causa é a se a causa é o evento de risco em designação de servidores sem conhecimento o evento é este eu teria que indicar servidores capacitados e ação de contingência substituição dos servidores que não se adaptaram isso aqui para mim não poderia ser um risco execução desacordo com o contrato ação preventiva verificar se a empresa executou o contrato de forma adequada ação de contingência não pagar não mitigou o risco não pagar a empresa em que pese a ilegalidade se a empresa prestou o serviço não mitigou prestação de serviço de desacordo prestação de serviço de desacordo eu acharia relacionada com o que o melhor ação de preventiva seleção da melhor empresa criar critérios de seleção de empresa habilitação atestado econômica financeira fiscalização modernologia de fiscalização para mitigar que o contrato seja prestado de forma inadequada e ação de contingência seria o que realinhamento redimensionamento do pagamento a contratado em relação ao nível do serviço prestado você ter o IMR veja que é meramente formal você pega os 12 mapas do Instituto Federal do Espírito Santo ele é igualzinho da Universidade Federal de Pernambuco designação de servidor sem capacidade técnica isso não poderia ser risco e aí vem ação preventiva indicar servidores ação de contingência substituir isso aqui é mais chover no molhado isso aqui já era o previsto acontecer então não é o risco execução e desacordo ação preventiva notificar e solicitar resolução imediata aqui já aconteceu então ação preventiva não está mitigando o evento ela seria ação de contingência aplicar a sanção na empresa não resolve o problema o que a gente tem que ter em mente pessoal é que os principais riscos identificados na execução do contrato eles são tratados nas fases anteriores os controles preventivos estão na fase de planejamento quando eu estabeleço os controles para selecionar uma boa empresa em que eu estabeleço o planejamento da fiscalização como é que vai acontecer e na seleção do fornecedor quando o o o o o empregoeiro atua no acompanhamento da execução do do certame selecionando a melhor empresa ok alguma dúvida pessoal nesse aspecto alguém quer perguntar alguma coisa veja o quanto é importante o acompanhamento da execução do contrato que não é simplesmente a parte final que eu quero deixar claro para vocês que o acompanhamento da execução do contrato tem uma origem anterior na fase do planejamento na fase de seleção do fornecedor dentro de uma gestão de risco e aí dentro dos principais riscos que nós temos na execução né eu poderia ter fiscalização contratual inadequada qual é a causa designação de servidores sem capacidade ausência de plano de fiscalização ausência de metodologia de gestão de risco para fazer o que? acompanhar o que é relevante consequência serviço de má qualidade risco de responsabilidade subsidiária então perceba que nós teríamos várias possibilidades várias responsabilidades né vários itens né eles se entrelaçam entrega de produto inadequado qual é a causa disso servidor que não tem conhecimento do que teria que ser entregue pela empresa qual é a consequência não atendimento às vezes da necessidade da administração dano ao erário que pode entregar um produto de baixa qualidade inadimplência trabalhista e previdenciária que tem um risco de imagem para a administração servidores em quantidade de qualificação inadequadas para precisão de serviço veja que algumas ações preventivas eu poderia contratar por exemplo nesse risco eu tenho aqui poucos servidores para acompanhar a execução do contrato contratar uma empresa para apoiar a fiscalização né criar ela vai executar alguns procedimentos para essa equipe ou a pessoa física implementar né acompanhando a execução do contrato são atua de forma assistencial mas executando os procedimentos da administração solução de continuidade a gente tinha falado então perceba que a ação preventiva e de contingência elas devem estar relacionadas a causa a impacto tem que resolver porque se não resolve a causa vai acontecer vai ter a consequência e aí eu tenho que mitigar a consequência pode ser que para alguns casos eu não tenha ação de contingência por exemplo uma solução de continuidade num contrato de vigilância e de limpeza é totalmente diferente num contrato de jardinagem de copeiragem então talvez eu não tenha uma solução de contingência uma ação de contingência para jardinagem eu posso ficar sem um contrato até a próxima licitação ok então eu devo buscar controles também relacionado ao custo benefício e aí a gente entra na própria lei que ela traz em relação a gestão e fiscalização e aí o trabalho trabalhei isso com vocês definição de termo de referência que tem que ter um dos itens do termo de referência é o modelo de gestão dos contratos vai ser acompanhado e fiscalizado a administração eu tenho o artigo 25 que trata o edital regras relativa a não só a convocação julgamento habilitação recurso penalidade mas a fiscalização execução do contrato e isso é definido na fase planejamento o fiscal do contrato ele não pode acompanhar a execução do contrato qual que seja que seja o contrato com o que está na cabeça dele o acompanhamento da execução do contrato é a partir das orientações do órgão o acompanhamento da fiscalização do contrato é algo institucional isso você também vê nas cláusulas do contrato cláusula necessária em todo o contrato modelo de gestão do contrato é isso então perceba que o gestor e o fiscal de contrato eles não podem ser eles não podem ser renegados a um segundo momento eles a forma de acompanhar a execução do contrato já é a pensada lá na fase do planejamento e a gente ainda tem a gestão de risco e aí como é que a gente deve acompanhar essa execução de contrato aqui está como dedicação exclusiva de mão de obra mas poderia ser qualquer tipo de serviço qualquer tipo de objeto veja que a gente teria que ter um manual de gestão manual de gestão ele estabelece as competências as atribuições a responsabilidade dos setores ou dos servidores pessoas envolvidas no acompanhamento da execução do contrato posso ter o setor de contabilidade posso ter o setor de licitação e contrato eu posso ter um setor que faz análise da fiscalização administrativa do servidor que é designado que é o fiscal técnico fiscal administrativo da equipe de apoio todo o macroprocesso de acompanhamento da execução do contrato estaria aqui o fluxo responsabilidade para quem atesta para quem quem tem que atestar quem ordena o pagamento quem que paga como é que é instaurado um processo apenatório por onde passa quais são os requisitos é um manual de gestão que não se confunde com o plano de fiscalização o plano de fiscalização ele vai trazer a forma pela qual eu vou acompanhar a execução do contrato qual é a metodologia que eu vou utilizar no acompanhamento da execução do contrato qual é o procedimento que eu vou utilizar no acompanhamento da execução do contrato a fiscalização é por amostragem é por censo é análise documental qual é o percentual o que que eu vejo são coisas diferentes então eu teria que ter um manual de gestão macro prazo para renovar contrato quem renove quem instrui processo prazo para repactuação quem faz análise isso dentro do manual e a fiscalização está na execução propriamente dita e com isso eu observo o que a lei fala do princípio da se consigo observar a segregação de funções veja que o artigo 7º parágrafo 1º ele define que eu tenho que observar o princípio da segregação de funções é de responsabilidade da autoridade máxima do órgão ok e quem deve acompanhar a execução do contrato e aí eu considerando o princípio da segregação de funções eu tenho que observar esse princípio dentro do recebimento provisório e definitivo aí você me pergunta ô João mas meu órgão tem pouca gente eu concordo isso é a maioria dois órgãos mas como é que eu posso observar aí eu posso ter uma fiscalização centralizada eu posso ser o gestor do fiscal A do contrato A e fiscal do contrato B e a pessoa que é gestor do contrato B é fiscal do contrato A então eu tenho várias maneiras que eu posso fazer contratar uma equipe de apoio uma fiscalização então tem várias maneiras agora quem que pode atuar como gestor e fiscal de contrato quem é que pode atuar e aí você vai achar que o artigo o artigo 117 vai dizer que a administração né isso aqui não pode ser visto por uma formalidade a mera designação de servidor para acompanhar tem que ter critérios para poder indicar e eu mostrei para vocês a portaria de governança ela traz algum desses critérios mas a própria lei traz os critérios lá no artigo 7 para as atividades essenciais da lei veja que para ser gestor fiscal de contrato eu tenho que observar os requisitos do artigo 7 e o artigo 7 diz a partir da análise da gestão por competência na designação de servidores de agentes no desempenho das atividades essenciais da execução da lei do qual se trata a gestão e fiscalização de contratos inclui nela e aí eu teria servidores preferencialmente de cargo efetivo preferencialmente mas pode ser servidores em comissão pode só não pode ser quem terceirizado terceirizado não pode não poderia ser fiscal de não poderia ser fiscal de contrato não poderia ser fiscal de contrato mas eu teria além de servidor efetivo preferencialmente eu teria o que indicar servidores com capacitação técnica no tema servidores devidamente capacitados e observar o princípio da integridade que não seja cônjuge ou companheiro licitante contratados habituais da administração nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou afinidade até o terceiro grau isso aí traz o que observância o princípio da integralidade então veja que não é qualquer pessoa que pode acompanhar a execução do contrato tem que ser representantes da administração onde está isso artigo 117 a execução do contrato é acompanhada fiscalizada por um ou mais fiscais de contratos representantes da administração terceirizados não podem ser representantes da administração e aí tem os critérios preferencialmente cargo efetivo capacitado e o princípio da integralidade da integridade desculpa e o que eu devo fiscalizar em cada um contrato depende do contrato cada contrato vai ser fiscalizado conforme o seu objeto conforme as exigências do contrato a fiscalização é de conformidade na conformidade no sentido de não cara crachá mas no sentido se está executando conforme foi previsto e está alcançando os resultados esperados se tratando de serviços eu tenho a fiscalização técnica e pode ser para contrato sem mão de obra e para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra que acompanha o que avalia o que se o contrato está sendo executado nos moldes contratados se tem a qualidade de esperada e quando eu quero aferir qualidade e eu quero redimensionar essa qualidade ao resultado identificado eu tenho que ter o instrumento de medição de resultado eu tenho a fiscalização administrativa que acompanha os aspectos administrativos do contrato e aqui somente nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra vai acompanhar o que é a parte administrativa se a empresa alocou todos os recursos humanos necessários na prestação de serviço se a empresa paga salário paga décimo terceiro férias transporte alimentação deposito FGTS INSS se substitui o empregado faltoso substitui o empregado de férias toda essa situação temos a fiscalização setorial quando o serviço é prestado em mais de um lugar então eu tenho um serviço prestado em dois locais o mesmo contrato então na sede eu teria fiscalização técnica administrativa e no setor ou se for com mão de obra se for somente de obra sem mão de obra só fiscalização técnica e no setorial indica o setorial para indicar que esse contrato ele é prestado em mais de um lugar e nesse caso dependendo do serviço é só fiscalização técnica ou fiscalização técnica e administrativa e eu tenho a fiscalização do público usuário é o beneficiário daquele serviço é a avaliação que ele pode dar da qualidade de serviço a fiscalização pelo público usuário ela pode ser um orientador para a fiscalização técnica eu posso tanto redimensionar o pagamento a partir da fiscalização pelo público usuário mas não exclusivamente ela teria que ter a fiscalização técnica mas também poderia orientar ao fiscal técnico do contrato o acompanhamento da execução do contrato mesmo que eu não tenha redimensionamento mesmo que eu não tenha o IMR porque ela pode indicar onde a administração pode fazer o fiscal técnico vai avaliar a prestação de serviço a avaliação pelo público usuário nos locais de serviço onde estão sendo mal prestados pode ser o indicativo onde o fiscal do contrato pode estar acompanhado apanhar a execução então a fiscalização técnica por definição é conformidade conformidade conforme ou estabelecido contratualmente alguém colocou aqui Gediel ao chegar uma denúncia na unidade correcional a materialidade executada somente após cumprir todos os requisitos de gestão e auditoria contratual ou será que podemos começar a investigar só com os elementos mínimos tipos de acesso ao processo de licitação e contrato eu não sei como é que funciona na parte de corregidoria as denúncias como é que elas são tratadas mas talvez você pode ter uma denúncia que ela não seja materialmente relevante mas a criticidade e a relevância ela é muito importante às vezes para a definição de atuação por exemplo quando eu trabalhava na UNB eu tinha muita denúncia em relação ao a indicação de terceirizados pela gestão para serem contratados para a empresa ou pagamento de vaga principalmente para vigilante que aqui em Brasília eles ganham bem para quem fosse ocupar ser contratado pela empresa para o cargo de vigilante então a análise vai depender muito da o que se está por detrás então assim uma denúncia de baixa materialidade pode de repente conforme o caso ela não ter tanta relevância quanto de repente numa denúncia de você está ferindo o princípio indicando pessoas para poder trabalhar você não tem dano material nenhum nisso mas você tem aí um problema muito sério na organização dependeria muito do caso concreto veja aqui dentro da fiscalização técnica eu posso ter uma avaliação do IMR esse IMR ele redimensiona o pagamento a qualidade de serviço esperado e o IMR ele não é uma penalidade em si ele meramente a partir dos indicadores quantitativo e qualitativo ele avalia a prestação de serviço e ele vai fazer esse redimensionamento e o IMR pessoal ele deve estar abranger o que for mais relevante na execução contratual o que for mais relevante na execução do contrato eu vou ter eu posso ter IMR posso ele é obrigatório não mas se eu tenho o IMR ele vai ser sobre o que é relevante não interessa para mim ter 10 indicadores se eu estou avaliando o que não é relevante às vezes um indicador ou dois indicadores são muito mais importantes que ter 10 indicadores que não avaliam a relevância IMR ele não é verificação de cumprimento de obrigação contratual eu avalio qualidade então verificar se a empresa substituiu o empregado se a empresa pagou o empregado isso não é IMR isso é uma obrigação contratual que deveria ser visto pela fiscalização administrativa agora o IMR ele ele pode ter uma sanção mas ele não se confunde com sanção por que porque ele vai virar sanção quando eu não tenho os resultados mínimos alcançados qual o meu resultado mínimo alcançado e aí para isso eu tenho que observar os requisitos para elaborar o IMR os indicadores devem avaliar fatores que estejam sob controle da empresa estabelecer uma faixa de tolerância o que é a faixa de tolerância João é quando eu falo assim a empresa pode no universo de 100 pontos tirar 95 pontos que eu vou pagar 100% da nota fiscal então eu admito uma tolerância não precisa ser 100% alguns serviços de repente não vão ter essa faixa de tolerância em virtude do próprio serviço serviço de limpeza no órgão administrativo eu posso ter uma faixa de tolerância de 5% a 10% mas no hospital talvez eu não tenha que possa ter essa tolerância por causa do risco de infecção faixa de redimensionamento é aquela faixa em que eu vou pagar a empresa a partir do término da faixa de tolerância pela qualidade do serviço prestado e essa faixa de redimensionamento ela encerra a partir do meu resultado mínimo esperado ou seja eu tenho uma tolerância de 10% e um redimensionamento de 10% então de 100% a 90% eu pago 100% da nota fiscal de 89,99% a 80% eu vou redimensionar esse pagamento então vou redimensionar por exemplo até 5% então se tirar 80% da avaliação eu pago 95% da nota esse redimensionamento não pode ser muito alto senão fere o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a partir de 79,99% eu aplico sanção na empresa então aí eu explico o que seria a faixa de tolerância e a faixa de redimensionamento quando estou ao canso o redimensionamento ele é está entre a faixa de tolerância e o resultado mínimo esperado então o redimensionamento está aqui tem a faixa de tolerância redimensionamento e o resultado mínimo esperado abaixo do resultado mínimo esperado a gente aplica a sanção fiscalização técnica ela pode ser feita a partir de utilização do QR Code então e aí o servidor usuário vai tomar um café aí vai no corredor tem as cafeteiras estão lá as garrafas térmicas pá em cima da garrafa técnica tem um QR Code pega o celular e faz a avaliação ok vai lá e faz a avaliação do café posso também ter no banheiro avaliar o serviço de limpeza do banheiro então isso é estabelecido como? dentro do plano de fiscalização e a fiscalização administrativa como funciona? ela tem obrigações trabalhistas e obrigações contratuais dentro das obrigações trabalhistas citamos várias remuneração pagamento de auxílio alimentação transporte depósito de FGTS recolhimento de previdência férias adicionais décimo terceiro salário e verba recisória veja que eu tenho isso aqui dentro de obrigação trabalhista então meu plano de fiscalização vai ter que prever metodologia e procedimentos para eu verificar se isto a empresa cumpre referente ao seu empregado quais são os controles que eu vou adotar para verificar que os empregados recebem remuneração dentro do prazo estabelecido até o quinto dia útil se tem depósito do FGTS tem recolhimento da previdência se o empregado recebe férias se ele recebe décimo terceiro empregado que é mandado embora se ele recebe as verbas de forma adequada então tem que estabelecer controles procedimentos metodologia para resguardar isso dentro da fiscalização administrativa o principal legado que a gente tem que ter é resguardar a administração que ela está da responsabilidade subsidiária mas também resguardar que o empregado vai receber todas as verbas referentes à prestação de serviço e eu tenho obrigações contratuais que aí são mais menos impactantes mas também que demandam uma ação da fiscalização que seria verificar se a empresa fornece uniforme se ela fornece equipamentos materiais se ela substitui empregado pautoso se ela entrega a garantia se ela encaminha a nota fiscal se ela encaminha a documentação solicitada pela administração são procedimentos tanto a fiscalização obrigação contratual como obrigação trabalhista a administração estabelece procedimentos a partir de uma metodologia para verificar se a empresa está cumprindo com a obrigação e aí essa metodologia e os itens que devem ser fiscalizados e também a periodicidade da atividade de fiscalização eles são estabelecidos no procedimento no plano de fiscalização e aí a partir da gestão de risco eu defino o percentual da amostragem qual é a periodicidade que ela vai acontecer e mais do que isso e quais são os documentos que devem ser solicitados aos empregados então veja que eu tenho um universo na fiscalização técnica tenho um universo na fiscalização administrativa e eu tenho que ter metodologia procedimentos de fiscalização então a partir do que é relevante em cada contrato eu eu estabeleço isso no meu plano de fiscalização que ele vai ser divulgado junto com documentos da fase preparatória agora o que eu tenho que evitar uma fiscalização administrativa burocrática ou seja uma fiscalização só de análise de documento uma fiscalização muito formal a fiscalização ela tem que ser voltada a partir da gestão de risco a partir da metodologia de amostragem por que isso? porque veja que eu tenho um cenário imagina uma instituição que contrata um único posto de vigilância 44 horas semanais e eu tenho para esse posto 44 horas semanais o valor do posto o valor da remuneração FGTS e NSS auxílio alimentação e vale de transporte esses itens acontecem mensalmente qual a proporção da remuneração para o valor do posto? 44% auxílio alimentação quase 13% e o vale de transporte um pouquinho o FGTS 3,55 e NSS 5,32 o que eu fiscalizo aqui? e aí pode ser que nesse caso eu recaia a minha fiscalização na remuneração e na auxílio alimentação mensalmente porque eles são relevantes materialmente agora o vale de transporte ele é crítico se o empregado não recebe ele não trabalha então poderia incluir e o FGTS e NSS ele tem uma baixa materialidade em relação ao valor do contrato então eu poderia ter periodicidades e percentuais de amostragem diferente para a remuneração auxílio alimentação e transporte da o FGTS e o FGTS e NSS quem vai indicar isso? o plano de fiscalização a análise de risco dentro do processo a depender da proposta da empresa do valor da proposta da empresa a depender da empresa e da forma da execução do contrato eu posso estabelecer metodologia o procedimento a periodicidade o percentual a fiscalização por amostragem ela se mostra muito mais eficiente custo-benefício bom e muito mais eficaz do que uma análise documental fornecida exclusivamente pela empresa agora a partir dessa análise dos extratos apresentados pelos empregados se eu tenho uma desconformidade algum descumprimento eu posso fazer o que? aumentar a minha extensão da da minha amostra eu também posso fazer o que? uma diligência junto à empresa solicitar documentação junto à empresa e quando eu faço isso qual a documentação principal que eu quero olhar? a de qualificação econômica financeira do contrato se a empresa mantém as condições econômicas financeiras do contrato a lei 1433 ela indica aí quais são os documentos que a gente pode solicitar à empresa recibo de pagamento de férias 13º vale de transporte vale de alimentação mas talvez o mais importante seja a manutenção da qualificação econômica financeira e vai impactar o que? na vigência do contrato então se eu quero isso eu posso solicitar balanços indicadores de balanço para poder fazer análise essa exigência que tem na lei 1433 também está prevista na IN número 5 de 2017 mas qual é a minha grande intenção quando eu estou fazendo essa diligência junto à empresa que eu posso eu vou solicitar os estados de FGTS e INSS com certeza eu não quero ser pego de surpresa mas eu quero analisar a qualificação econômica financeira então eu posso pedir balanço posso pedir analisar o capital circulante líquido analisar o patrimônio líquido a declaração dela em relação dos contratos com patrimônio líquido então são exigências que estavam postas no edital em que a empresa à época cumpriu e eu preciso ver se ela continua cumprindo essas mesmas exigências então perceba o quanto é importante eu ter uma fiscalização orientada não pode ser uma fiscalização despadronizada se eu tenho um contrato de limpeza de vigilância outro de portaria de motorista havendo uma desconformidade no cumprimento de obrigação contratual os procedimentos devem ser padronizados a extensão pode ser diferente né mas os procedimentos padronizados onde está isso no plano de fiscalização ok e aí eu posso ainda junto aos empregados além de solicitar documentação extrato eu posso fazer aplicação de questionário entrevista posso principalmente questionário né eu posso pegar uma amostra de 10% solicitar encaminhamento do extrato e aplicar questionário em 30% 40% dos empregados com as mesmas para requerer as mesmas informações dos extratos que eu pedi e quem faz essa análise quem faz essa análise pode ser o fiscal do contrato pode ser uma equipe de apoio à fiscalização pode ser um estagiário que vai coletar as informações padronizar e botar num documento e aí o fiscal vem e se manifesta sobre a regularidade ou não ou a conformidade ou não das informações e aí eu falo mais uma vez esse percentual de amostragem periodicidade de fiscalização por amostragem que é feita lá na fase de planejamento que eu estabeleço elas podem ser alteradas durante a execução do contrato em virtude do nível de execução a fiscalização ela não é estática ela é dinâmica ela é meia sanfonada eu posso em alguns momentos comprimir mais e em outros momentos afastar por quê? porque eu estou observando a execução do contrato a empresa ela não quebra de uma hora para outra a empresa ela dá sinais e a gente só tem que identificar esses sinais para poder atuar e mitigar a responsabilização da administração e mais do que mitigar a responsabilização da administração resguardar o direito do empregado ok? e aí para melhorar a fiscalização eu posso ter uma fiscalização centralizada um setor um núcleo de fiscalização a gente já tem isso na fiscalização técnica de TI a gente poderia ter isso na fiscalização técnica ou fiscalização administrativa alguns órgãos trabalham com a fiscalização centralizada você tem menos servidores no acompanhamento da execução do contrato e você consegue alocar os servidores só para acompanhar a execução do contrato eles se tornam o que? especializados se ela não for centralizada ela vai ser descentralizada e aí eu vou ter servidores espalhados na minha organização sendo acompanhamento da execução no contrato que se torna perigoso quando eu não tenho um manual de gestão quando eu não tenho um plano de fiscalização e vai ter o que? vai ter um desencontro em relação às ações desenvolvidas por cada por cada por cada fiscal ok? uma coisa importante é que antes do início da execução do serviço eu faça eu como gestor eu como fiscal de contrato faça uma reunião inicial com os empregados e o preposto por quê? para mostrar como vai acontecer o quê? a fiscalização de contrato estabelecendo os procedimentos como vai ser a relação do fiscal com o preposto como o fiscal vai solicitar a documentação dos empregados a fiscalização administrativa pessoal ela é muito procedimental é um checklist só que não pode ser meramente formal eu tenho que analisar os fatos e a partir dos fatos do resultado eu tomar ações aumentar a porcentagem de amostra fazer extensão fazer censo solicitar documentação para quê? para evitar a responsabilidade da administração que podem ser de dois tipos subsidiárias relacionadas a débitos trabalhistas e solidárias relacionadas aos débitos previdenciários até a lei 8666 a gente só tinha a responsabilidade solidária prevista em lei a responsabilidade subsidiária era prevista de onde? da regulamentação do TST do enunciado 331 com a lei 14133 essa história mudou eu tenho tanta responsabilidade solidária quanto a subsidiária na lei e aí é muito importante o parágrafo segundo que eu só vou ter esta responsabilidade para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra isso é importante porque eu exclui quem? obra obras e serviços de engenharia eu não tenho essa responsabilidade e mais do que isso a administração só pode ser responsável se comprovada falha na fiscalização e aí vai se juntar as decisões do STF na ação declaratória de constitucionalidade número 16 e no enunciado 331 do TST que estabelece que a responsabilidade subsidiária da administração não é declarada a partir de uma mera falha da empresa tem que ficar evidenciado o que? conduta cuposa conduta cuposa por negligência imperícia e imprudência isso foi dito no enunciado 331 a partir da ADC 16 e foi em 2010 ADC 16 2011 o novo enunciado só que em 2017 o STF se pronunciou mais uma vez e ratificou a necessidade de comprovação de culpa da administração no acompanhamento da execução do contrato não decorre de mera inadimplemento da empresa não é essa transferência automática antes da ADC 16 a responsabilidade da administração era do tipo objetiva objetiva e com a enunciado 331 reescrito ela virou subjetiva tem que demonstrar culpa e é isso que está sendo julgado agora nesse tema de grande relevância 1118 em que vai se buscar a quem compete se vai ter inversão do ônus da prova ou seja se a administração ela é que é que vai demonstrar que fiscalizou o contrato e aí pessoal para demonstrar que fiscalizou o contrato eu vou ter que ter um processo autuado de fiscalização com os registros cabíveis durante a execução do contrato com a designação de servidores com competência técnica adequada para acompanhar a execução do contrato com procedimentos de fiscalização com o manual de gestão então veja que para excluir né né essa responsabilidade estudiária vai acontecer de administração demonstrar que fiscalizou então tem que ter um processo autuado servidores capacitados plano de fiscalização que mostra o que a eficácia e eficiência e a efetividade do acompanhamento da execução do contrato caso contrário a administração vai ser responsabilizada e aí tem algumas previsões né principalmente na lei 14.133 que traz isso dos informativos infralegais como eu posso mitigar esse descumprimento né das verba trabalhista aí vai exigir vai falar da parte de garantia né seguro garantia calção quitação de obrigações trabalhistas de forma prévia antes de pagar a empresa conta vinculada pagamento direto aos empregados ou pagamento pelo fato gerador observem que conta vinculada e fato gerador eles não resguardam todo o cumprimento da obrigação trabalhista porque salário não está ali transporte não está ali alimentação não está ali FGTS não está ali NSS não está ali isso não resguarda resguarda parte garantia também ela vai cobrir verbas trabalhistas mas de repente não pega todas as verbas não consegue quitar todas as verbas o que é importante é ter um plano de fiscalização é ter servidores capacitados para acompanhar a execução do contrato e aí havendo um indício um risco de descumprimento de obrigação contratual pela empresa principalmente trabalhista é pagar direto aos empregados é fazer uma diligência junto à empresa analisar por senso os principais fatores como por exemplo 13º férias FGTS NSS ok e aí conta vinculada e fato gerador vai depender se a administração vai querer ou não mas se quiser botar isso no contrato agora a gente tem que se valer às vezes em algumas outras situações a reforma trabalhista em 2017 trouxe uma previsão que é que os empregados e o empregador pode junto ao sindicato estabelecer termo de quitação anual das obrigações trabalhistas então empregado e empregador junto ao sindicato o empregador vai dar vai entregar a documentação necessária para o sindicato avaliar e o sindicato vai dar a quitação ou não daquelas verbas trabalhistas naquele ano então 2022 começo 2023 eu solicito que o empregado e o empregador vão junto ao sindicato pega o meu contrato que o empregador forneça para o sindicato todas as informações necessárias de pagamento e 2022 de verba trabalhista o sindicato vai analisar e vai dar a quitação isso é importante é importante para a fiscalização sim por quê porque vai resguardar o cumprimento daquela obrigação e aí mais uma vez isso reforça os procedimentos de fiscalização que pode atenuar a administração de ter a responsabilidade subsidiária e aí o último aspecto que a gente vai ver aqui agora a diferença entre sanção administrativa e goza a sanção administrativa ela pode resultar na aplicação de uma multa e essa multa ela vai pode ser cobrada e pode ser glosada a empresa deixou de substituir o empregado eu tenho duas coisas aí eu tenho um descumprimento de obrigação contratual que era obrigado então vai abrir um processo apuratório e depois possivelmente um processo apenatório se eu não concordar com a justificativa da empresa vai gerar uma multa e eu vou ter uma glosa porque essa glosa eu vou descontar da empresa aquele dia que o empregado não trabalhou então veja que uma coisa é a multa outra coisa é a glosa agora eu posso ter uma multa sem ter a glosa e aí eu vou glosar esse valor da nota fiscal qual é a base de cálculo da multa é o que está previsto no contrato e o seu percentual como se calcula a glosa a glosa ela é calculada pessoal a partir do número de dias úteis do mês eu tenho um contrato de apoio administrativo o valor do posto custa 6 mil reais quantos dias úteis eu tive no mês aí eu tive no dia útil no mês 20 dias então o que a gente vai ter 6 mil dividido por 20 300 reais então aquele dia custa 300 reais eu vou glosar 300 reais da empresa mais a multa se eu tenho um dia um mês terminado 22 dias quanto que é o valor da glosa 272 ah eu estou em fevereiro 18 dias úteis então eu divido por 18 vai me dar quanto 333 de 33 então a glosa ela tem que ser estabelecida institucionalmente não se confunde com a multa a multa está previda contratualmente vai ter a base de cálculo percentual mas a glosa ela está relacionada com uma empresa desse por exemplo substitui um empregado aí vai dar um valor que eu vou glosar da fatura a multa a empresa pode recolher o valor o GRU posso executar a garantia ou posso gozar o valor da multa da nota fiscal ok e aí pessoal a gente tem uma boa dicas boas práticas designar servidores capacitados para execução elaborar manual de gestão e plano de fiscalização autuar processo de fiscalização para cada contrato para que o fiscal faça os respectivos registros realizar fiscalização a partir da gestão de risco e da metodologia de amostragem manter-se atualizado das novidades normativas atualmente com a nova lei manter-se atualizado contra as decisões do STF TST e tribunais de conta conhecer o das convenções de acordo coletivo a gente não consegue fiscalizar se a gente não conhece a convenção coletiva acompanha as publicações de sites especializados em licitações e contratos elaborar plano de capacitação contínua para os servidores então algumas boas práticas que a gente pode ter e aí eu trago para vocês alguns acordos TCU relacionados com a parte de gestão e fiscalização de contratos que podem ajudar empresa para assiliar na fiscalização de contratos não retira a obrigação do acompanhamento portanto por conta de função do terceiro é de assistência eu posso contratar posso mas não muda quem é o responsável pela fiscalização é o gestor ou fiscal de contrato e aí temos vários acordos de TCU peguei alguns e deixo aqui para vocês para conhecimento e aí esse acordo 3300 3300 2015 ele possibilita a retenção de valores pago a empresa desde relacionado com a obrigação trabalhista e prevenciária do contrato quando a a empresa tem uma irregularidade fiscal eu não posso reter é o que está no acordo no ensino eu não posso reter agora se eu estou numa empresa deixou de pagar alguma verba trabalhista do empregado do meu contrato aí sim eu posso fazer aquela retenção em relação aos empregados pagar diretamente o empregado pedir para a empresa gerar GFIP para eu pagar o FGTS e o INSS posso e aí retenção em prol do do empregado ok e aí o Luiz Gustavo por que não 30 dias úteis porque é simples Gustavo imagine só você tem um contrato custa 6 mil reais imposto e o empregado você tem 22 dias úteis se você dividir por 30 vai dar 200 reais e o empregado faltou 10 dias aí você vai considerar 10 dias vezes 200 reais 2 mil reais o empregado faltou 20 dias 20 dias vezes 200 reais 4 mil o empregado faltou 22 dias 22 dias vezes 20 200 reais 4 mil 400 ou seja o empregado faltou todos os dias que tinha que trabalhar todos todos e eu vou descontar da empresa 4 400 e quanto custa o posto 600 6 mil então se você divide por 30 e o empregado faltou o mês inteiro o que vai acontecer eu ainda tenho que pagar uma verba para a empresa um valor para a empresa porque o valor diário quando multiplico pelo número de dias que ele faltou não vai sobrar saldo para a empresa e é por isso que a gente divide pelo número de dias úteis entendeu porque o empregado não trabalha sábado e domingo se você considerar 30 dias e eu estou pagando sábado e domingo para a empresa entendeu é por isso não mas você não pode você não pode descontar o dia inteiro você não pode descontar o dia inteiro o mês inteiro porque assim o essa e se ele faltar 15 dias você está você está glosando menos do que deveria glosar entendeu porque aí se você glosa o mês inteiro você não está dividindo por 30 você está dividindo pelo número de dias úteis porque se você dividir por 30 e faltar o mês inteiro você não pode descontar sábado e domingo porque ele não faltou sábado e domingo então você se você descontar o mês inteiro dividindo por 30 você está descontando sábado e domingo e você então você não dividiu por 30 dividiu por dias úteis não sei se você está me entendendo eu estou te falando se ele faltou o mês inteiro e você desconta tudo você não dividiu por 30 você dividiu por dias úteis e aí sim dividiu por dias úteis Se eu tenho um empregado que faltou 20 dias úteis e o custo imposto é 6 mil, eu vou descontar os 6 mil. Ok? Eu vou descontar os 6 mil. Por quê? 6 mil dividido por 20 dias úteis dá 300 reais. 300 reais vezes 20, 6 mil. Aí descontei tudo. Se você desconta tudo quando ele falta o mês inteiro, você não dividiu por 30, porque você não pode descontar sabe do mundo. Você dividiu por dias úteis. Entendeu? E aí, pessoal, tem alguns acordos aqui para vocês poderem dar uma olhada. E aí eu chamo a atenção que acordos do TCU a gente tem que ler, entender e poder aplicar na prática. Veja esses dois acordos. Vamos ver o de 2020. O de baixo. A multa contratual decorrente da execução total do objeto está limitada a 10% do valor do contrato. E aí ele vem para cima. É licita a ficação do multa no valor de 20% sobre o parcelo e na adquirida do contrato. O limite de 10% para a causa penal previsto no artigo 9, que é a lei da usura, não é aplicável aos contratos administrativos. Veja que o de cima, nego o de baixo. Então, eu não posso me basear só no que diz o acordo. Eu tenho que ler o acordo e verificar o caso concreto de aplicação do acordo. Aí eu cito alguns acordos para vocês. deixo a minha mensagem aí de que a gente tenha que estar sempre buscando o melhor, sempre buscando o melhor, sempre correndo atrás, e aí sempre buscando fazer o melhor e não fazer o possível. porque se a gente fizer o possível, a gente não vai estar alcançando o que a gente tinha que alcançar. E aí tem um vídeo de quase 3, 4 minutos, que é o último slide, que é um vídeo do Cortella, que ele fala sobre isso. E depois vocês vejam ele com calma, que ele vai falar sobre isso, que você não pode estar buscando fazer o seu possível. A gente tem que estar buscando sempre o quê? fazer o melhor dentro das condições que eu tenho para fazer. Então, não tem todas as condições para poder fazer o que eu queria, mas dentro das condições a gente busca fazer o melhor. E com isso a gente consegue alcançar o que se espera da gente como servidor público. Então, dentro das condições que a gente tem, das limitações que nós temos, de apoio, de equipamento, de sistema, buscar fazer o melhor. Ok, é isso. Deixa aí o meu contato no slide. No último slide. Vou até abrir para ver o que tem aqui no meu último slide. Tem um contrato, meu contato. Meu e-mail. E... Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o e-mail que eu respondo. Está lá. Está até meu perfil no Instagram. E estou à disposição do que precisar de mim aí, Caetano. Oi, João. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Perfeito. Tá. Cara, a gente vê a importância do contingenciamento, da gente conseguir, enfim, os riscos se concretizaram desse evento, e a gente, não, vamos lutar para manter. e como foi rico, cara. Eu ouço falar que, em termos agora da nova lei de licitação, se você achar alguém para ler, a lei para você já está no lucro, aquela confusa, extensa, grande. E, assim, e você consegue entrar em aspectos, além dos formais, os aspectos gerenciais, que nos faz refletir qual é o papel do gestor público, efetivamente. A gente não é um simples executor da atividade. Eu acho que vai muito além disso e chamou muita atenção. Caetano, o que eu acho que, nesse momento, a gente deve fazer é verificar a discussão que está acontecendo. E essa discussão está muito nas redes sociais, no perfil de algum professor, nos debates que estão acontecendo aí. E aí, se você me permite, eu queria só mostrar uma coisa aqui. Eu falei que eu tenho um portal de licitação e contrato, e nesse portal que eu tenho, de licitação e contrato, a gente tem um canal no YouTube. E aqui a gente está discutindo, através de podcast, a nova lei. Então, eu boto até aqui no chat do grupo, aqui, para o pessoal interessar, ver lá. Então, por exemplo, nós temos aqui um podcast, o último, com a Angelina Leoneis, que fala de plano anual de contratações. A Viviane Mafsoni fala de sanções. Temos lives, temos um falando de seguro garantido, de óbvio servir em engenharia. Isso tem aqui no portal, tem vários outros locais, mas é tudo gratuito. Então, hoje, o servidor, ele consegue fazer muito de capacitação, não só com treinamento, mas buscando leitura de um artigo que alguém publica, fazer parte de um grupo de rede social de licitação e contrato, ele se mantém atualizado. então, a gente tem lá aquele perfil de canal do YouTube, mas nós também temos um perfil na internet, em que você entra aqui, você pega, o que acontece de publicação, a gente traz para cá. A gente indica live, quando tem live, a gente indica livro, se você pode pesquisar no site, você pode se cadastrar e receber as novidades, se você entra no nosso perfil no Instagram, tudo que a gente publica, você chega, publicou a live, está aqui. Processo administrativo deve ser instruído como projeto básico, com grau de complexidade, várias chamadinhas, e aí você abre ele, aí tem uma ementazinha e vai dizer de onde saiu isso. Então, é uma forma de o servidor se manter atualizado e aí é o interesse de cada um na sua atividade. É aquele negócio que está no vídeo do Cortella, depois você dá uma olhadinha, é buscar o melhor dentro do possível, é o que eu tenho. Meu órgão não tem dinheiro, não sei o quê. Por exemplo, eu dei uma palestra no Rio, na CG1 Rio, dois dias, o Minas quis me levar para lá para dar uma palestra também lá. Está sem dinheiro para os municípios. Então, o que vai fazer? Você não tem a palestra, não vai ser online? Tem que fazer, é o servidor buscar o que ele pode fazer. Então, a internet hoje tem live, tem vídeo, as pessoas estão discutindo a nova lei, então você começa a pegar várias ideias e você traz para você e você se posiciona. É igual o debate político, você vê um campo lá, ver o outro falar, para onde eu vou? Eu vou para isso, eu vou para quê? É a mesma coisa. Então, hoje a gente tem a oportunidade de estar realizando esse evento online, ninguém sai de onde está, tudo tranquilo, online, e consegue levar informação. A gente pode usar isso como uma ferramenta de melhoria contínua de capacitação, principalmente em função da nova lei. aí, né? Não, perfeito. O Samuel, o slide eu passei para o... Para mim, eu vou... Caetano, está com ele. Para mim, o pessoal já mandou, já respondi alguns, tem mais algumas pessoas pedindo. Quem quiser o material, mandar um e-mail, por favor, para corregidoria arroba inpi.gov.br. Assim, a gente vai publicar esse vídeo no nosso portal da corregidoria do INPI assim que acabar o Defesa Eleitoral, porque teve pedido durante o Defesa Eleitoral da gente suspender todas as publicações. E assim, João, eu tenho que agradecer muito, eu estou aqui babando, tá? Pela sua apresentação. Eu lembro que eu te conheci quando a gente estava conversando sobre conta vinculada, teve a mudança de normativa de conta vinculada, e como o negócio cresceu de lá pra cá, como o teu projeto cresceu, assim, parabéns, tá? Eu estou, não sou eu, como, se você conseguiu segurar 70 pessoas até 11 e pouco da manhã, é porque você tem muito, muito que acrescentar nosso trabalho. Tá? Mas eu, a satisfação que eu tenho, né? Eles não sabem, mas você sabe, eu meio dia, eu tenho que sair de casa pra viajar. Eu sei, vou participar de um congresso, essa minha apresentação, lá, assim, eu já estou arrumado, só falta botar o sapato, a mala já está pronta, eu vou entrar e vou, entendeu? Acabou aqui, eu vou, só com o meu negócio e vou embora. Porque assim, essa minha pressa é de não segurar muito mais. é a ideia, é isso que é importante. Cara, brigadão, eu tenho certeza, se você cometeu o sacrilégio de botar teu contato direto na apresentação, eu tenho certeza que já já você vai ser contatado também, convidado pra expandir um pouco mais esse... é assim, eu tenho disponibilidade, eu não vejo, não vejo óbvio, né? Então, a gente pode, pode fazer, por exemplo, eu vou aí na prefeitura do Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, dar uma palestra de 4 horas, me chamar que vai dar uma palestra. Então, eu vou aí, eu chego um dia à noite, dou a palestra e volto. Então, vou estar aí na prefeitura do Rio e vou embora. Então, assim, precisar de mim, pode contar, tá tranquilo. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar pro e-mail, pode, se quiser mandar pra outro lugar e chegar no meu WhatsApp, também pode, o que fizer aí, tá tranquilo. Tá legal. Tá bom? Então, grande abraço, obrigado, e vai lá pegar tudo. Agradeço o convite. Eu não quero ver com essa dor na consciência. Já convidado quando conhecer o NPI, quando estiver no Rio. Eu já fui aí no NPI. Eu já fui aí. Já dei um curso aí no NPI do Rio, eu já dei um curso no NPI há muito tempo, aqui em Brasília e também dei no Rio de Janeiro. Eu já conheço, já. Seria um prazer voltá-lo. Tá bom? Tá legal. Aproveitando, se precisar de mim, sabe como me encontrar, né? Grande abraço, cara. Boa viagem. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado pela atenção de vocês aí, né? Eu vi aí que nós mantivemos aqui os 70, 70, 72. Não, isso com o link... É porque o assunto é bom, né? É, não, não. E eu não deixo ninguém falar, né? Você viu, né? Não, cara. Fui perfeito, cara. Parabéns. Falou, pessoal. Obrigado. Se tiver dúvida, pode mandar lá no zap, lá no e-mail, tá bom? Obrigadão. Forte abraço. Boa segunda-feira, boa semana. Tchau.